Mais um Plantão 3 de Julho Notícias E hoje a equipe do Plantão 3 de Julho Separou para vocês trechos de vídeos dos padres De alguns padres do Brasil Que usaram a missa para falar sobre o presidente Bolsonaro Alguns deles chamaram o presidente Bolsonaro de Criminoso, irresponsável e genocida Acompanhe agora o vídeo do padre Adalto Tavares Da cidade de Guaramira Chamando o presidente Bolsonaro de irresponsável e genocida Acompanhe Nós estamos numa pandemia Nós não estamos numa brincadeira Já basta aquele desorientado do presidente da República É que não tem moral, é um imoral A palavra é essa O presidente da República do Brasil é um imoral Um homem que não tem moral nenhuma É um irresponsável Irresponsável É porque eu estou com vontade de dizer Eu não vou dizer não Que é pecado dizer na missa Mas a vontade é essa É um imoral Irresponsável Que não tem responsabilidade para a vida de ninguém Que não tem responsabilidade para a vida de ninguém É irresponsável Podemos dizer É um genocida Alguém que tem prazer em matar E tirar a vida das pessoas Enquanto até os aliados dele O primeiro-ministro da Israel Com o megafone no meio da rua Pedindo um pouco para ficar em casa Esse irresponsável Esse irresponsável sai de meio da rua Sem máscara Agomberando Falando respeito às leis do Brasil É um homem que não tem moral nenhuma Sem moral A palavra é essa Repito várias vezes o que eu preciso É sem moral E sem moral é quem volta nele também Quem volta nele também é um sem moral Que a gente precisa ter respeito pela vida dos outros E isso me revolta O Brasil está aí Porque não tem planejamento Não tem planejamento A vacina não tem chegado Os Estados Unidos É um país maior que o nosso Já vacinou 14% da população O Brasil nem 13% chegou ainda É triste o negócio desse E a gente não sabe onde vai chegar Não tem planejamento Ninguém sabe o que esse povo quer É lamentável que a gente está vivendo no Brasil É lamentável Me dá uma tristeza muito grande Nós estamos aí desse jeito Porque falta planejamento Na quem deveria planejar Mas é imoral Irresponsável Desonerto E aí a gente só pode ter isso mesmo no Brasil É o resultado Das escolhas que nós fazemos É o resultado Me desculpe Mas eu tenho que dizer isso Ao que em tudo indica A unção da verdade Caiu sobre esses líderes religiosos Tudo bem que a missa Não é o momento ideal Para se falar de política Ou sobre o presidente Porém a verdade é sempre bem-vinda Você vai ver agora O vídeo do padre Edson Adélio Da paróquia Nossa Senhora das Dores Em Arthur Nogueira No interior de São Paulo Ele recebeu apoio nas redes sociais Após sofrer ataques De apoiadores do presidente Bolsonaro E ter sido enquadrado Pelo bispo responsável Pela região O vídeo viralizou Nas redes sociais O sacerdote Chegou a ser chamado Aliás Chegou a chamar O presidente De bandido E orientou Que eleitores de Bolsonaro Deveriam se confessar Acompanhe agora Às vezes as pessoas Dizem também Padre Cuidado com o que o senhor fala Não me lia Porque tem gente Que não gosta Ué O que a gente tem que falar Não me lia Se não aquilo Que Deus nos pede Para falar Não é Se a gente está Vendo por exemplo Que o governo não presta O padre não pode falar Que o governo não presta Porque o povo não quer ouvir isso Quem somos nós Diante do projeto de Deus Que tipo de profecia Nós temos que fazer hoje Vocês querem que eu fale O que? Aquilo que todos falam Ah ele não trabalha Porque não deixam ele trabalhar Não É porque ele não presta Bolsonaro não vale nada E quem votou nele Devia se confessar Pedir perdão a Deus Pelo pecado que cometeu Porque elegeu Um bandido Para pôr no presidente É isso que aconteceu E foi por isso Que o amor Sofreu tanto E apanhou Foi por isso Que Jesus foi crucificado E as pessoas dizem Padre não fale isso Até minha mãe disse isso Não fala isso filho Porque tem gente Que vai ficar brava com você Eu sei que é difícil Eu não quero sofrer Represália nenhuma Não é essa a minha intenção De jeito nenhum Só que a verdade É a verdade E como disse Jesus Proclamem Sobre os telhados Aquilo que é verdadeiro Não tenho medo Coragem Disse Jesus No evangelho de hoje Após a repercussão Que teve Trecho do vídeo Do padre Adélio Ele gravou um outro vídeo Se explicando Sobre a situação Envolvendo O presidente Bolsonaro Acompanhe agora O vídeo Que está aí Correndo na internet Com a minha fala Da homilia De quinta-feira Onde eu fiz Toda uma pregação E acabei falando Do presidente da república O senhor Bolsonaro Que todos sabem Não é novidade Para ninguém Quem me conhece de perto Que faço muitas críticas Ao tipo De pessoa que ele é E tipo de governo Que ele faz Desde antes da sua eleição Porque é uma pessoa Que prega a violência Prega as armas E eu dizia justamente Na homilia Do profetismo Eu falava Da necessidade De que os cristãos Tomassem Uma posição clara A respeito Do que Jesus prega E a respeito Desse populismo Desse fascismo Que a gente vê No mundo de hoje E aí pegaram Essa homilia Cortaram um trecho Apenas E esparramaram E pela internet E acaba Descontextualizando Tudo o que foi dito Eu falava Do profeta Amoz O que ele sofreu Para dizer a verdade E o profeta Amoz Não ficou com Meios termos Ele usou os nomes Claros De quem ele criticava Jesus Com os fariseus E assim por diante Mas eu queria só Deixar isso claro Que pegaram Um trecho apenas E não o contexto Todo da fala E por fim Pegando um gancho Aí com a liturgia De hoje Eu queria só Deixar claro Que não sou eu Que não gosto Do Bolsonaro O mundo Não gosta dele O mundo Está preocupado E debochando Do Brasil Por causa Do nosso presidente Então Não se preocupem Com o padre Edson O padre Edson É uma fichinha É uma gota Nesse oceano De tantas pessoas Que tem falado Mundo afora Contra os desmandos De uma pessoa Desequilibrada Que se preocupa Com só O seu grupeto E não se preocupa Com 64 mil mortos Que já Se foram Por causa Da pandemia Enfim Eu não vou mais Entrar nesse assunto Mas eu gostaria De dizer isso Para que as pessoas Entendessem Que não é Uma fala individual É uma preocupação Global Com tudo que está Acontecendo No nosso país E é claro Que tem pessoas Que gostam Elogiam Pessoas que não gostam Falam mal Direito que cada um Tem de dizer O que pensa Até pouco tempo Até pouco tempo Não vimos Manifestação De religiosos A respeito Do governo Bolsonaro E do próprio Presidente Porém Essa realidade Mudou De uns dias Para cá Por conta Do comportamento E medidas Do presidente Bolsonaro Diante da pandemia O que tem gerado Muita revolta Plantão 3 de Julho Notícias Fica por aqui E para você Que nos acompanha Curta a nossa página Do Facebook 3 de Julho Notícias E se inscreva No canal do Youtube 3 de Julho Notícias Não se esqueça De ativar o sininho Assim você terá Facilidade de acessar Os nossos conteúdos Música Legenda Adriana Zanotto